Deixa eu te contar a novidade Tá tudo bem na minha cidade Juro, esse bilhete é verdade Cidade sacanaial Voltando pra realidade Tem desafeto na cidade Tá faltando humildade Cidade sacanaial As pessoas andam por aí com medo no olhar Com medo de se olhar onde isso vai chegar Eu vou te adicionar no aplicativo do meu celular Talvez rola de conversar Lembro que isso antes tinha bem mais emoção Roda de violão, foca na conversação Tipo assim, cara a cara, energia em transfusão Hoje essa vivência tá cabendo na sua mão Toda essa questão é feita de escolhas História e não crie embolhas Tudo perfeito, tira foto, troca roupa Quem der a vida, força assim, tão boa Quem der a vida, força assim, tão boa Tá faltando sentimento, tá faltando envolvimento Bota a cara numa causa boa Quem der a vida, força assim, tão boa Quem der a vida, força assim, tão boa Tá faltando sentimento, tá faltando envolvimento Bota a cara numa causa boa Quem der a vida, força assim, tão boa Rooz Celo, 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 celo Rooz Rooz Celo, celo, celo Rooz 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 Obrigado.